Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês mais um acessório que chegou para a minha moto Um slider da tampa do motor para a XJ6 Um slider muito bonito, o acabamento dele muito bem feito Mais um acessório para a XJ para estar protegendo a moto Depois que eu colocar ele na moto Eu vou fazer um vídeo para mostrar como que ele fica na motoca Aí eu vou aproveitar e mostrar também como que ficou o slider de balança na moto, beleza? É isso aí, até o próximo vídeo, valeu! Tchau!